Se vocês não conseguirem entrar em um notebook, né, que tá no Java to Learn, lembrando, vocês vão entrar aqui no Java to Learn e vão tentar um desses caras aqui, né. Aí aqui nele, vocês vão entrar em notebooks, tá, português, e aí vocês vão pegar esse OO Java, tá. E no OO Java, vocês vão procurar exception, é o S14, tá. Então, aqui é o lab de hoje, o que eu queria, tá. Olha só. O que eu vou querer que vocês façam, que vai fazer parte do trabalho de vocês, mas no lab de hoje eu queria que vocês fizessem a primeira versão dele, é pensar num plano de exceções do jogo de vocês, tá certo. Então, vocês começarem a imaginar como seriam as exceções, tá certo. E aí, o que eu vou querer é que vocês façam um diagramazinho e me digam o que cada uma faria, certo. Aqui, eu tenho um código que é um código que testa o plano de exceções, certo. E aí eu queria que vocês tentassem fazer um códigozinho desse pra fazer o teste. Basicamente, o teste do plano de exceções, esse teste eu não vou exigir que vocês façam hoje, tá. Vocês provavelmente vão ter que fazer isso associado ao trabalho de vocês, tá. Na verdade, existe uma forma de programar que não faz parte dessa disciplina e eu não vou conseguir explicar, ensinar pra vocês isso, tá certo. Mas aqui tem um primeiro exemplozinho que se chama teste sistemático. O que é o teste sistemático? O teste sistemático é um teste que você verifica quando você cria novas atualizações ou versões do seu programa, se tá tudo funcionando. Se tudo continua funcionando, ok. Então, existe uma forma de você sistematicamente testar as partes do seu código pra ver se tá tudo funcionando corretamente. Isso que a gente tá fazendo aqui é uma forma extremamente grosseira e simplificada de um teste sistemático, tá certo. Existem toolkits específicos pra fazer isso, tá. Que não é isso que eu tô fazendo aqui. Eu tô usando uma forma grosseira só pra vocês se sentirem com uma ideia e é essa que eu espero que vocês usem no trabalho. Então, imagina que eu criei um conjunto de exceções aqui, ó. Divisão inválida que seria o mesmo que a... Qualquer divisão inválida, vamos dizer. Aqui eu explico, ó. Divisão inválida engloba todas as exceções que divisões não aceitam, tá vendo? Tá aqui em cima na hierarquia. Divisão inútil, né. Que é a herdeira de divisão inválida Então é esse cara aqui, ó. E divisão não inteira que é a herdeira de divisão inválida, tá certo. E aí eu tenho uma classe, não é. E nessa... Eu tenho um método chamado divide e esse método divide ele deveria usar essas exceções. Então o método divide ele dá um tros divisão inválida. Por quê? Porque é o cara que tá na classe maior aqui. Divisão inválida. Tá certo? E se o x for 1 ele vai dizer que a divisão é inútil. Se o x... Se o y for maior que 0 e o resto da divisão entre o x e o y for maior que 0 quer dizer que essa divisão não vai dar inteira. Aí eu crio uma exceção divisão não inteira. Isso aqui é só um exemplo meio imbecil só pra gente, né. Senão eu divido e mando. Então eu tô vendo que vocês... Eu dou dois trous aqui, certo. Agora como é que é o teste sistemático? O teste sistemático é um teste em que eu vou testar todas as possibilidades de erro. E vou ver se o sistema vai apontar elas corretamente. Tá certo? Então note. Eu começo dizendo que eu comecei o meu teste sistemático. Tarará, tarará. E eu testo aqui, olha. Eu tento dividir o numerador pelo denominador de mostrar o resultado e eu dou o catch de todos os erros possíveis e mostro na tela. Certo? E aí ele vai dizer se ele encontrou um erro ou se ele não encontrou um erro. Certo? Pra cada uma se o erro foi capturado ou não foi capturado se uma exceção específica se uma exceção específica foi disparada ou não foi disparada. Então por exemplo, olha só. Eu começo dizendo que tem um erro eu começo a dizer que o erro foi capturado e que uma exceção específica não foi capturada. Eu começo dizendo assim. Tá certo? Aí eu olho aqui e eu recebo um parâmetro nessa função que essa função vocês vão ver que eu vou ficar chamando ela pra fazer o teste sistemático. Nessa função eu vou passar o numerador o denominador quem tá chamando ela vai dizer se ele tá esperando que aconteça um erro certo? Ou não. E se é um erro específico. Certo? Então aqui eu configuro as variáveis aqui pra dizer se é um erro esperado e se tem um erro uma exceção específica. Certo? Bom então se ele conseguir fazer a divisão corretamente ele vai dizer que erro é falso. Não teve erro. Certo? Porque ele conseguiu dividir corretamente. Tá? Se ele capturou divisão inútil ou divisão não inteira ele vai dizer que o específico é true porque ele conseguiu pegar um erro específico. Caso contrário né ele não conseguiu então ele vai ele vai tá com ele vai tá com ele vai dizer que aqui embaixo né se ele cair na divisão inteira ele conseguiu é inválida ele conseguiu capturar o erro mas ele não sabe qual é. Certo? E eu usei o exception pra dizer assim ah o cara não conseguiu capturar porque o exception é tudo mais então eu vou dizer capturou falso certo? No final ele vai me dar um relatório de quantos erros ele encontrou quantos ele conseguiu capturar quantas exceções específicas foram relatadas né e o resultado final aí você vai ver que na hora que eu criei esse módulo eu posso chamar aqui por exemplo 8 por 2 não tem erro não tem erro específico 8 por 1 tem erro e tem um erro específico que é aquele que é uma divisão inútil 8 por 3 tem erro e tem uma divisão um erro específico e aquele da divisão que não é inteira 8 por 0 tem erro mas não é específico o que quer dizer não é específico ele não vai conseguir capturar naquelas categorias específicas certo então se você mandar rodar tudo tá é o que que vai o que que esse relatório vai me dizer né no final de tudo ele testou aqui e ele disse assim é olha ele conseguiu capturar o erro é erro found no não tinha erro tá certo ele ele diz assim eu espero que não tenha erro e ele não encontrou erro tá certo esse error capture não faz sentido ela não deveria aparecer porque se não tinha erro não faz sentido né ela perdeu o sentido nela né e esse aqui se eu fizesse um programa melhor eu não mostraria esses dois se tivesse um erro né se não tivesse erro aqui ele tá dizendo tinha um erro esperado tinha ele achou o erro tá certo tinha um erro específico tinha ele achou o erro específico aqui também ó tinha um erro tinha ele achou o erro então no final ele vai mostrando todos os casos é e ele vai mostrar todos os testes que passaram e os que não passaram tá certo então qual foi o teste que não passou tá tem um erro esperado tem certo tem uma exceção específica não tá ele não conseguiu capturar esse erro porque não tá no meu plano divisão por zero tá então no final do meu relatório eu tenho um cara que não passou no teste eu tenho que ir lá corrigir aquele módulo eu não sei se vocês conseguiram entender essa explicação tá então esse é uma espécie de validador de erros tá certo é vocês não precisam fazer isso agora porque vocês teriam que fazer todo o plano mais detalhado hoje eu só queria que vocês dessem uma olhada nisso e vocês entregassem e vocês vão entregar pelo Classroom tá porque eu vou dar mais um tempo pra vocês discutirem se vocês quiserem na equipe de vocês tá certo até a terça eu vou dar um tempo pra vocês conseguirem isso é eu queria esse diagrama e eu queria essa tabela então eu queria que vocês aproveitassem esse espaço agora da aula pra vocês discutirem nas equipes como vocês fariam esse plano de sessões tentar desenhar etc etc na verdade eu vou preferir assim pra vocês não deixarem pro outro dia me entreguem no final da aula o que vocês conseguirem ter feito hoje bom tá eu vou criar aqui um Classroom que vocês conseguiram ah não consegui fazer mais do que isso ok até o final da aula vocês entregam o que vocês conseguiram fazer hoje o diagrama pode fazer no papel e fotografar ou pode fazer em qualquer aplicativo mas manda a imagem tá